É que o açude da localidade Jacinta de Pedra rompeu após o grande volume de chuvas registrado no município. Casas e prédios públicos ficaram alagados. A comunidade ainda está ilhada. Rony Oliveira tem as informações pra gente. Acompanhe. Imagens mostram o momento em que a forte chuva fez com que o açude rompesse no município. Pelo menos cinco casas e um posto de saúde foram atingidos. Mas tá perigoso arrombar, viu? Caiu aqui um pedaço da casa. Algumas estradas que fazem parte do trajeto do município ficaram destruídas devido à força da água. Apesar da intensidade, ninguém ficou ferido. De acordo com o secretário de meio ambiente da cidade, a defesa civil já foi acionada para atender as famílias prejudicadas no incidente. As famílias, essas que tiveram as suas residências alagadas, perderam bens materiais, como móveis, certo? Duas famílias foram pra casa, se abrigaram em casas de parentes. E o que é que a prefeitura tomou as seguintes providências? Entramos em contato com a defesa civil do estado, estamos esperando a cooperação por parte do estado. Acionamos também hoje a secretaria de assistência social para ir até na localidade, para a gente poder mapear toda aquela situação, daquelas famílias. O acesso à comunidade logo, logo vai estar totalmente restabelecido, porque uma parte da comunidade lá ficou em Iá. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, após a forte chuva, o fornecimento de água do município foi suspenso, mas logo foi reestabelecido. Além disso, a unidade básica de saúde do município, que foi atingida, também precisou suspender os atendimentos nessa quarta-feira. Mais chuvas devem cair no estado nos próximos dias. Segundo esse climatologista, o inverno deve conter algumas pausas e altas temperaturas. O que a gente verifica é que o período chuvoso, e tem a assinatura do El Ninho, que foi o mesmo fenômeno climático que provocou onda de calor, que majorou o potencial de inflamabilidade ou incêndio, e esse fenômeno também está trazendo essas chuvas localizadas e intensas com elevado potencial de risco. Tanto que os alertas estão aparecendo sistematicamente, alerta laranja, alerta amarelo de chuva, e vão se tornar mais corriqueiros. A gente vai ter uma finalização de ano com algumas chuvas, claro que também, por força da irregularidade que o El Ninho provoca, algumas interrupções, em determinados momentos o tempo vai abrir, a chuva vai parar, vai esquentar bem, vai ser um período chuvoso com temperaturas elevadas, e isso naturalmente acende a luz da atenção, da cautela, porque quando permanece o calor e as interrupções, quando a chuva retorna, ela retorna naturalmente com certa intensidade.